Oração da Noite Deus Pai, ao final deste dia, agradecemos pelo Teu amor e pela Tua presença em nossas vidas. Agradecemos por nos ter dado a oportunidade de crer em Teu Filho Jesus Cristo e por nos ensinar a confiar em Sua Palavra e seguir os Seus ensinamentos. Pedimos-te que nos ajude a continuar perseverando na fé, mesmo quando os sinais e milagres parecem distantes. Que devemos alertar que a verdadeira fé é confiar em Jesus e em Sua mensagem de amor e salvação. Perdoa-nos pelas vezes em que nos deixamos levar pela nossa curiosidade e pelos nossos desejos imediatos, esquecendo-nos de buscar a Tua vontade em nossas vidas. Que o Teu Espírito Santo nos ilumine durante esta noite e nos dê força e coragem para seguir o caminho que Jesus nos mostrou. Confiamos em Ti e na Tua misericórdia e pedimos que nos concedas um sono tranquilo e reparador para que possamos acordar renovados e prontos para seguir o Teu caminho. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém.